E não! Come on, come on, come on! Come on! Imbalate a sua hora! Imbalate a sua hora! Yes, letra! E não é como tem a gana, a gente não tem nada. Ah! 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 Ah, ah! 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 Come on! Ah! 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 Não sei o que está acontecendo aqui. Mas você vê. meu chão, acolhe meu chão, eu não tenho nada a dizer, vocês estão livres de falar, como, o que você tem que dizer sobre isso, eu não sei, eu não estou dizendo nada, eu não estou dizendo nada,